Sete horas mais doze minutos, bom dia Ceará, já ao vivo de volta e com um assunto que é de abrir o apetite, meu amigo. Se você é daqueles que gostam de sair de casa para comer, escuta então essa dica que a gente vai trazer agora para você. Já pensou em reunir vários pratos típicos do Nordeste em um só lugar? Pois é, e nem precisa imaginar muito não, viu gente, fazer muito esforço não. Existe esse lugar que a Thay está falando. É o festival de comida nordestina realizado no mercado dos piões. O João Pedro Ribeiro, que não é besta nem nada, né, foi até lá conferir essas delícias e mostra agora para a gente. Panelada, buchada, coxinha de abóbora com carne de sol, vatapá de camarão, pudim de caipirinha. Imagina só encontrar tudo isso num só lugar. Delícia, né? Muito bom, vou provar de todas. Estou aqui escolhendo, dando uma olhada para escolher o que a gente vai pedir. 18 chefes de cozinha são responsáveis pelo mercado cultural dos piões. 32 pratos regionais são oferecidos aqui de quarta a sábado no Festival de Comida Nordestina. O projeto é exatamente ter juntado todos esses chefes que são renomados dentro de um espaço só, para que atendesse tanto o fortalezense como o turista. Isso é muito interessante. O espaço fica ao lado do mercado dos piões e aqui dá para encontrar de tudo. Sabe por quê? Porque cada chefe é especialista em uma comida diferente. Nesse box, por exemplo, a chefe é especialista em panelada. Já naquele outro é especialista em batatas. E aqui tem chefes especialistas em atum, camarão, em bebidas. E o melhor, quando o cliente vem aqui, ele só paga até 10 reais em qualquer prato de comida. Em que local de Fortaleza você encontra tanta variedade de pratos regionais por 10 reais? E quem veio conferir sabe do que eu estou falando. É um preço acessível para comidas realmente deliciosas, comidinhas feitas com muito carinho por nossos chefes. Usando os insumos regionais, trazendo essa regionalidade, resgatando essa cultura mesmo de mercado, onde o nosso cliente se sente à vontade, ele conversa conosco, ele interage. E foi justamente isso que o Albertino fez. É um ponto de encontro, é um ponto de convivência, é um ponto de se alimentar. É uma coisa que no mundo todo é muito conhecido, esses mercados culturais e gastronômicos, e aqui faltava. O mercado também é forte em bebidas. Pinga, cachaça, caipirinha. Já provei da pinga, que é muito boa. Mas tem outras coisas aí para a gente ver. Já o que chamou mais atenção do Eugênio foram os petiscos, típicos do Nordeste. Prometeu voltar outras vezes. Aqui o espaço daqui eu achei isso, que se você passar em cada um tem um aspecto diferente da comida, da regionalidade do Ceará, das pessoas em que eu estou vendo que as pessoas realmente fazem com carinho. Que é o melhor tempero que tem.